Aborto Mas muitas mulheres não tem esse apoio E o estado brasileiro não oferece este apoio para a mulher Aborto Infelizmente, 800 mil abortos ocorrem todos os anos Aborto Favorável Porque o aborto é uma realidade Realidade Aborto Infelizmente, 800 mil abortos ocorrem todos os anos Aborto Favorável Porque o aborto é uma realidade Realidade O Uruguai legalizou o aborto e ofereceu uma rede de apoio para as mulheres Que estão diante de uma gravidez indesejada Dessa forma, caíram o número de abortos Eu acho que ninguém é a favor do aborto Ninguém quer o aborto como método contraceptivo O aborto é um drama para qualquer mulher Eu fui mãe com 17 anos Tive o apoio do meu companheiro Tive o apoio da minha família Mas muitas mulheres não tem esse apoio E o Estado brasileiro não oferece este apoio para a mulher Aborto Infelizmente, 800 mil abortos ocorrem todos os anos Aborto Favorável Porque o aborto é uma realidade Realidade Aborto clandestino Eu acho que ninguém é a favor do aborto Ninguém quer o aborto como método contraceptivo Ninguém quer o aborto como método contraceptivo O aborto é um drama para qualquer mulher Eu fui mãe com 17 anos Eu fui mãe com 17 anos Aborto Infelizmente, 800 mil abortos ocorrem todos os anos Aborto Aborto Favorável Porque o aborto é uma realidade Realidade Aborto Infelizmente, 800 mil abortos ocorrem todos os anos Aborto Favorável Porque o aborto é uma realidade Realidade Aborto Infelizmente, 800 mil abortos ocorrem todos os anos Aborto Favorável Porque o aborto é uma realidade Realidade